Oi, gente linda! Estamos aqui novamente com o nosso quadro Construindo Pontes Gerando Negócio. E no nosso quadro de hoje, nós vamos estar trazendo o tema Juntando as Pontas Soltas, né? Por que nós trouxemos esse assunto no nosso quadro de hoje? Estamos falando, desde o quadro anterior, sobre o nosso calendário e planejamento para 2021. Falamos da importância lá em vendas e em compras, em a gente buscar network, buscar parcerias para o desenvolvimento do nosso negócio e o cumprimento das nossas metas. Então, nós não podíamos deixar de falar a respeito da importância de unir para transformar. Principalmente nós que somos micros e pequenos empreendedores, nós precisamos estar juntos, integrados. Para quê? Para fortalecer o nosso negócio, para nós termos uma rede de apoio que nos permita ampliar, tirar as nossas dúvidas, melhorar a nossa formação, trocar experiências. Então, é fundamental realmente esse trabalho de ampliação dos nossos contatos e dos nossos parceiros. E na nossa região, nós temos sim, principalmente as minhas amigas empreendedoras, nós temos vários grupos de apoio que nos auxilia nesse trabalho de rede de apoio, acolhimento e auxílio no desenvolvimento e formação, principalmente dessas empreendedoras. Só que aí fica algumas dicas para quem pretende identificar grupos de apoio. Primeiro, identifique os grupos do seu interesse. O que é identificar grupos do seu interesse? Procure sempre grupos que estejam alinhados com o seu negócio, com as suas estratégias, aquilo que você pretende fazer. Então, formação, troca de informações, desenvolvimento, treinamento, contatos. Então, sempre procure para o seu negócio, aqueles grupos que estejam alinhados com os seus mesmos interesses, com as mesmas estratégias para o seu ano de 2021. Outro passo importante, quando você for pesquisar para participar de algum grupo, é esteja alinhado com os valores e princípios desse grupo. Viu o desenho? O desenho mostra exatamente isso. Você não pode estar de um lado e o grupo está todo para o outro lado. É importante que você esteja alinhado e conheça quais são os valores, conheça quais são os princípios desse grupo, para verificar se está alinhado com os seus valores, com os seus princípios, com aquilo que você acredita, como importante para você como ser humano, para você como profissional e para você como empreendedor, como empreendedora. O próximo passo na seleção de um bom grupo aí, para você interagir, o próximo passo é ser um participante ativo. Muitas vezes a gente se engaja em vários grupos aí, mas a gente não tem uma participação ativa dentro desse grupo. Então tenha, se envolva, se envolva na organização, se envolva nos trabalhos que existem de apoio dentro desse grupo. Lembra daquela dica que nós falamos nas mídias sociais? Veja e seja visto. É importante você aparecer, você aparecer sempre de uma forma positiva, né? Para que você possa também trocar ideias, trocar experiência. E eu tenho certeza que você tem uma história de vida pessoal e profissional que pode agregar muito valor a esses grupos que existem aí de apoio, de desenvolvimento. Outra coisa importante, procure sempre conhecer grupos que estejam aí próximos de vocês. E hoje nós apresentamos, fizemos questão de apresentar um grupo que estamos envolvidas aí desde o começo do ano, que eu tenho um prazer muito grande de participar como uma das organizadoras, que é as Mulheres Empreendedoras da Baixa Mojiano. Um grupo que foi criado desde o ano de maio de 2019 e que está aí durante todo esse processo da quarentena apoiando a micro e a pequena empreendedora, divulgando os negócios, divulgando dicas, divulgando informações e acima de tudo, apoiando a nossa micro e pequena empreendedora aí da nossa região. E hoje eu trouxe a minha parceira, a minha amiga e uma mulher que eu aprendi a admirar muito nesse trabalho das empreendedoras da Baixa Mojiana e uma das participantes aí da organização. A Janaína, da Jana Resolve, que também é uma microempreendedora, ela veio apresentar o grupo das empreendedoras da Baixa Mojiana. Vamos ouvi-la, vamos ouvi-la e ver o recadinho que ela trouxe pra gente? Eu sou a Janaína e faço parte do grupo das empreendedoras da Baixa Mojiana. Nós somos um grupo de quase 70 pessoas, 70 mulheres e nós estamos unidas para cada vez mais prosperar o nosso negócio. Como que funciona o grupo de empreendedoras de mulheres da Baixa Mojiana? Nós temos vários comitês. Por exemplo, se você deseja entrar no nosso grupo, a gente passa para o comitê de boas-vindas que irá colher todos os seus dados, conversar com você e assim você poderá participar do nosso grupo. E o que acontece no nosso grupo? Acontece coisas incríveis. As mulheres se ajudam. Nós nos ajudamos. Nós colaboramos para o nosso negócio. Nós temos formações por meio de lives. O comitê de formação do nosso grupo se preocupa com cada detalhe que nós possamos precisar para a nossa melhor formação, para desenvolver melhor o nosso negócio. Além do mais, de ter várias promoções e várias oportunidades de parcerias, de negócios e de empreendimento. Então, venha fazer parte também você do nosso grupo de empreendedoras da Baixa Mojiana. Viram quanta coisa gostosa e quanta informação interessante que a Jana trouxe para a gente? Então, você que é mulher microempreendedora ou que você está pensando em empreender, nos procure nas mídias sociais. Somos as empreendedoras da Baixa Mojiana, estamos no Instagram, estamos no Facebook. Solicite a sua participação no nosso grupo e teremos o maior prazer em recebê-la. E se você quiser também aprender um pouco mais sobre como se integrar em outros grupos de apoio, pode nos procurar. Nós podemos ajudá-la também nesse processo e dar várias dicas nesse sentido. Eu sou a Rosa Alcântara, da Alcântara Administração e Treinamento. Estamos aí também nas mídias sociais. Nos procure, veja aí a nossa história, a nossa trajetória como empreendedora. Esse ano, completando 25 anos de empreendedorismo. E eu tenho muito orgulho de fazer parte de grupos como esse, de mulheres, que, como eu, decidiram encarar o desafio de empreender. E nós estamos fazendo isso com muita competência e com muito orgulho também. Fica aí o meu abraço a todas as empreendedoras, em especial do grupo das empreendedoras da Baixa Mojiana. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no nosso quadro. Meninas, até mais!